Então pronto, muito bom dia, obrigado por estarem aqui, queria agradecer também a organização, o convite e a oportunidade de estar aqui convosco a falar pela primeira vez por cá, por a nossa terra, do Windows 8.1, ainda não houve nenhuma conferência pública até agora e gratuita exposta a todos sobre o tema, vamos começar, e a NetPoint, claro, parabéns por ser a primeira a ter esta oportunidade, pois queria visitar também os parabéns todos, dizer que é muito bom andar deste lado e ver que almoçava às 9 da manhã, eu não fui pontual, está aqui esta gente toda que aceita sair da sua componente de alienação e pisar as outras desconforto e vir a aprender a ensinar qualquer coisa, portanto, para vocês tenham gostado de dizer. Bom, o meu nome é Alexandre Marreiros, tenho os meus contatos aqui no final, se precisarem depois de esclarecer dúvidas pós-conferência ou trocar umas ideias técnicas, estejam à vontade, eu respondo, pode ser não responder logo na altura, e depois está ali o ababato, atual quem eu sou, que agora para o efeito não é muito importante, o mais importante agora é sabermos quem é este senhor, e deixem-me só, não estragar surpresa, para o pessoal que faz apresentações, prepare-se para ter algumas surpresas engraçadas ou desengraçadas com o nosso amigo, com o nosso amigo Windows 8.1, e com o seu porto, lá em casa. Não estou a ver o mesmo que eu, mas é assim que a gente vai começar. Não estou a ver o mesmo que eu, mas é assim que a gente vai começar. Não estou a ver o mesmo que eu, mas é assim que a gente vai começar. não estou a ver o mesmo que eu, mas é assim que a gente vai começar. Não estou a ver o mesmo que eu, mas é assim que a gente vai começar. Pronto. E esta é a história basicamente do próximo capítulo da aventura Windows 8.1, e eu Eu preferi que fosse a componente de marketing da própria Microsoft para apresentar o produto minimamente através do vídeo deles, que até acho que está bem conseguido. Aquilo era tudo o que eu faria numa apresentação do Windows 8.1 para power users ou para users típicos. Claro que estamos no NetPoint, muitos de nós temos background técnico e o nosso objetivo hoje não é esse. Isto foi só para fazer uma introdução e para expor a todos no mesmo filme e acrescentarmos ali o I.1. Então, quando estávamos a construir esta agenda, o que é que a gente pensou? Qual é a melhor forma de pegar um conjunto de pessoas que já conhecem o Windows 8 e um conjunto de outras pessoas que se calhar conhecem o Windows 8 mas não são utilizadores e apresentar-lhes o Windows 8.1? E foi assim que construímos a agenda. Para já, vamos começar a falar um bocadinho do Windows 8.1. As features todas novas e as coisas espetaculares com o Windows 8.1 estão naquele vídeo em dois minutos, que ele faz. Aqui o que é mais aparente. Vamos correr algumas dessas features. Quero também ver com vocês o que é que se perde porque é velha história, tudo se transforma, mas há coisas que se perdem, não é? Nós passamos do 8.1 para o 8.1 Há muitas das coisas que surgem do 8.1 a pedido Porquê é que o botão de startup está a aparecer ali à azul? Estava desforçado, mas estava lá, não é? Houve muita gente que insistiu na questão do botão de startup porque o botão de startup está lá E dá para poder, não é? Queres que ver? Eu já te o mostro Depois pode vir cá a brincar com ele Mas, o botão de startup foi um dos muitos pedidos E tal como surgiram coisas novas, há outras coisas que caíram Umas porque não faziam sentido Outras porque não faziam sentido para o tipo de autorizador-alvo do Windows 8.1 Depois, vamos ter aqui um bocadinho do tech talk Perceber um bocadinho o que é que a nível técnico mudou Quais é que são as novas web APIs que estão por aqui Quais é que são as novas APIs O Windows 8.1 suporte E como é que o Windows 8.1 Catapulta toda a comunidade de desenvolvimento Para quem esteve na primeira parte da história Do Windows 8, isso se lembra? Havia uma parte da história que é Ah, vamos pegar em todo o conhecimento que vocês já têm E fazer esse conhecimento, um novo conhecimento Para fazer novas coisas que podem ser mais interessantes As Store Apps Baseavam-se no conhecimento que nós já trazíamos do passado exame Com fundações claras Em tudo o que começámos a aprender no Windows Presentation E que foi evoluindo por aí fora até chegar Àquilo que temos hoje em dia E mesmo a componente do HTML5 A forma como catapultámos o HTML5 para aqui Com o Windows 8.1 Vamos novamente reciclar uma parte desse conhecimento E vamos usar também o Windows 8.1 Para fazer um look a outros tipos de desenvolvimento Por exemplo, a componente do Edge Development Hoje em dia, quando falamos destes dispositivos E dos tablets que estão por aí espalhados Há sempre aquela história do Ah, agora tudo vão ser apps de consumo Ou agora tudo vão ser o I.N.O.F.D.I.S.E.P.S.E.P.S. Não Agora as apps desaparecem e vai voltar ao HTML5 E grande E muitas vezes nós, arquitetos, pessoas, pensadores do digital Acabamos por nos esquecer que Se calhar ambos os mundos têm que existir E se calhar ambos os mundos têm que criar outros Para fazer o inventário um ou outro E o Windows 8 também nos dá um pouco essa O que é que é e não é o Windows 8.1 Não é um update Nós podemos instalar o Windows 8.1 pela via de update E vai existir um update na história que nos permite Realmente fazer o upgrade Mas não é um upgrade típico Não é um KB05XPTO783 Isso só para começar a tirar alguma das partes do mundo do que foi falar Porque houve uma altura que havia blogs que diziam que o Windows 8.1 era algo semelhante a um update que unha o botão de startup e pouco mais Não Houve aqui alterações a nível de kernel Houve alterações a nível da API Portanto é muito mais que isso É de facto um novo sistema operativo E um novo caminho começa a ser traçado Que é até aqui Quem já anda há uns anos nestas coisas Tem acompanhado a evolução dos sistemas operativos de Microsoft A base do Windows O tempo em que sai cada versão para a versão seguinte Costuma ser uma coisa grande Ou tipicamente grande em termos de tempo Há muitos updates, é verdade Há um milênio Há um milênio Mas o facto é que tipicamente a evolução é lenta E agora, pá Eu estava nesta mesma casa Há um ano atrás a falar do Windows 8 Mas é que era a melhor coisa do mundo Há dois anos estava a mostrar o preview Há três anos estava em casa E agora eles já vêm com 8.1 A coisa evolui muito rápido E isto parece, aparentemente, que começa a ser a política que eles querem seguir Até afinarem isto e conseguirem apanhar os peers deles A nível de lançamento Já hoje me perguntaram isso Eu não sou da Microsoft, portanto não sei Duvido que muita gente mesmo da Microsoft em Portugal saiba Mas há intenções E dessas nós podemos já falar A nível de lançamento está previsto que em setembro ou outubro Haja uma versão final do Windows 8.1 cá fora para brincarmos Pelo menos é o que se fala E em agosto E isto destas datas já foram vistas ao contrário Se vocês começarem a procurar na web Há muita informação que está tudo ao contrário Que é em agosto já todos vamos estar E vamos de férias com o Windows 8.1 Vamos começar a fazer isso E vai haver um grande push para aí fora Esta informação resultou também de algumas conversas com o Microsoft Acerca dos time to market deles Em que eles não confirmam, não desmentem Mas estes são os mais próximos que eles conseguirem Em agosto sim vai haver provavelmente uma versão final do Windows 8.1 Mas é para os OEMs começarem a fazer as suas máquinas e integrar as suas máquinas Ok? Outra coisa que eu não disse até aqui Isto é sim Eu quero que isto seja interativo Para todos aprendermos muito mais Portanto qualquer dúvida que tenham Qualquer questão Disponham Digam já E vamos conversando ao longo do tempo Idealmente não precisamos de um tempo de perguntas para nada Porque entretanto vamos conversando Diz Desculpa A pergunta é Este update vai funcionar como um service management? Não O objetivo deles realmente é entregarem um novo sistema Agora, existe é pelo facto que tens hoje em dia uma store E tens toda aquela componente stock Existe uma forma de fazer o update a partir daí Quando o seu computador vai fazer restarts Se tu disseres que não queres manter os teus arquivos O teu computador vai ser formatado E vai haver toda essa evolução normal que tu tens quando instaulas um sistema operativo Eles facilitaram as coisas Uma vez que eles têm uma store Eles vão permitir que a pessoa que tem os updates todos feitos Possa passar também essa margem Não sei como é que vai funcionar a nível de licenciamento ainda Se as pessoas que já têm o Windows 8 Pro, por exemplo Fazem o update e ficam com o 8.1 Pro Enterprise Não sabem Não sei se respondi à tua pergunta Pronto Mas essa por acaso é uma pergunta relevante Para instalar Hoje em dia O sítio onde vocês conseguem Ou um dos sítios Porque há muita gente que já tem os ISOs nas suas aeroportes Um dos sítios onde vocês conseguem buscar os ISOs e tudo o que precisam Para começar a correr o Windows 8.1 É precisamente este site Aqui é onde estivemos há pouco a ver o vídeo promocional E há aqui um truque Por isso é que eu fiz este slide Porque todos nós somos literados o suficiente para irmos à neta à procura É que houve uma altura em que Para instalar o Windows 8.1 no meu sistema operativo A única coisa que eu precisava era ir a este site Existe uma zona onde eu posso fazer get update E ele reencaminhava-me para a story e a story fazia toda a magia de todos Hoje em dia há muita gente a queixar-se Que quando tenta fazer essa mesma ação Recebe uma pop a dizer Não, o teu computador não é compatível E a pessoa depois vai olhar os requirements Pá, mas eu tenho tudo Então eu vou fazer update E depois voltam ao All-Site Umas horas valentes depois Não, teu computador não é compatível Porquê? Porque este App Data Store neste momento só está a funcionar para as versões RT E não são todas as arquiteturas que suportam as versões RT E no caso das versões 64 bits e dos Windows 8, Enterprise e Pros A instalação tem de ser feita via iPhone E esta é a primeira parte Eu fiz via story Há quanto tempo? Mais de duas semanas Há mais de duas semanas É possível Foi preciso instalar um fixo para aparecer É que a pergunta que eu estava a fazer foi exatamente a que eu fiz há uma semana atrás Porque eu também tinha feito isso Aliás, eu tinha feito isso várias vezes À exceção da primeira Que recebia o Windows 8.1 em casa Todas as outras eu fiz assim E comecei a ler uma série de coisas E havia uma data de gente no Twitter a queixar-se e a chorar e os fóruns E eu não percebia que está aqui qualquer coisa mal Então fiz uma aventura Epa, o meu computador até está lento Não é por causa do Windows 8.1 que tem muita porcaria Vou formatá-lo E vou fazer via story Como fiz da última vez E vamos ver se realmente Eu também tenho o mesmo problema E aí são as pessoas que estão enganados Estão a fazer alguma coisa mal Talvez eu também possa dar um input para a comunidade Ou se Pá, tive muita sorte da outra vez E foi ali que eu comecei a fazer algum diving E que encontrei realmente este padrão E esta versão que aqui está do Windows 8.1 Já foi instalada via IV Ok? Pronto Portanto, foi uma surpresa tanto para mim como para muita gente E depois A instalação Desse próprio ISO Isso não é uma coisa pacífica ou não é aquilo que eu esperava Porque uma das coisas que eu esperava era Queimar um USB ou um DVD todo o contente do meu ISO E depois fazia riscato ao computador E elas me cavam e perguntavam coisas e tal E me dizendo esta partição de lixo por aí fora Não consegui fazer nada disso também mais uma vez Mas isso tem a ver com esta máquina em específico Há máquinas que não estão a suportar o arranque do ISO do Windows 8.1 E aí o que é que temos de fazer? Temos de ter muita coragem E instalá-lo a partir do próprio ISO que estavam Dando no file system E o que é que é a parte da coragem? A parte da coragem é que há um componente assustador no meio disto tudo Que é quando ele começa a formatar o computador e instalar coisas E não te pergunta qual é a partição que tu queres pôr Imaginem o meu caso, tem 3 partições aqui Uma Linux no Windows 7 Que agora já para acaso já é 8 e tinha M E há uma parte da minha vida que está nas outras No meu trabalho, não é? Eu só estava a fazer a poder ter uma partição E uns backups Que é a boa prática, sabe? Há bocado tiveres a falar de boas práticas Pá, os meus tempos há uns 3 meses Não é bom, não é? E quando eu começo a ver o computador a fazer isso Estar-te uns atrás dos outros e não me perguntava nada E começam a aparecer as percentagens Eu pensei, bem Alguma coisa aqui correu mal Deixem-me lá e ver o último episódio de Spartax Porque amanhã vou ter muito trabalho durante o dia Mas afinal não, ele instalou bem e instalou naquela partição Mas temos... É assustadora Há ali uma parte assustadora se a gente não tivermos o backup em dia A parte que... Eu odeio o slide mais rápido do que eu devia A parte por onde eu queria começar é por vos mostrar Aquilo que já se identificou Que o backup preview se perdeu Não sabemos E neste momento Essa é a parte complicada de fazer uma sessão como esta Neste momento há muita coisa que a gente ainda não sabe Porque estamos em preview Da construção até à final pode haver alterações Estas são aquelas que supostamente não vão alterar Mas quem andou também caro no tempo do Windows 8 sabe que havia muita coisa que era de uma maneira E depois até ao final apurou-se e fez-se de outra maneira Há coisas que se perderam Esta é uma das features que existia no Windows 8 Que eu por acaso Que eu por acaso até achava interessante Que era a capacidade de fazer uma imagem a partir do sistema que eu tinha E isto era algo que era herdado no passado Neste momento na versão Windows 8.1 preview isto não existe Ok Portanto Lá está em todas as guerras há vitórias e perdas Esta é uma perda assinalável por um momento por enquanto Não sei se está no roadmap isto voltar desta maneira ou de outra Até agora E a informação que eu tive no build foi Pá Isto já não vai seguir A outra parte Que nós também deixámos de conseguir encontrar E eu fiquei muito feliz Mas há quem tem fico triste Há muita gente a protestar com isto Foi esta coisa fantástica Que indexava todo o nosso sistema E nos permitia em runtime perceber o que é que estava a correr A que velocidade e por aí fora Isto perdeu-se também Embora esteja lá na mesma Está é desabilitado Se nós corrermos um comando Que é o Insight Conseguimos pôr isto tudo a correr novamente E há uma coisa engraçada no meio disto tudo Eu fiz a experiência E a performance do meu computador Como era expectável Degrada-se bastante quando a tu lutar a correr Em função de não estar a correr Ok Para aqueles que querem continuar a acompanhar Este tipo de estatística Porque o Windows há de outra Então é só correr o comando Com o menos por enquanto Não sabemos como é que isto vai ficar no final Depois Quem é o utilizador do Windows 8 aqui Estava habituado A quando instalava o Windows 8 Vinha um conjunto de aplicativos online Um desses aplicativos era uma aplicação de messaging Que era correio Dava para nós falarmos no Skype No Messenger No Facebook A mim nunca me funcionou muito bem Confesso Isto foi descontinuado para a versão 8.1 Também com uma questão estratégica A componente de messaging Que é o menos aquela O Microsoft quer cada vez mais relegar E assentar isto em cima do Skype Com todas as plataformas estão unificadas Neste momento já Através do LiveID E no link Portanto Esta aplicação de messaging Perdeu-se Ok Quando vocês instalarem Novamente o nosso Windows 8.1 Esta coisinha Que costumava trazer o calendário A aplicação de mail E o messaging Não vai trazer o messaging A alteração basicamente é isso Imagens Esta eu acredito que isto tenha a ver com o preview Porque antigamente Quem utilizava a biblioteca de imagens Conseguia fazer várias coisas Que é Conseguia buscar ao próprio computador As imagens que teria E ao SkyDrive Certo? Hoje em dia não conseguem ir ao SkyDrive Se nós formos aqui Eu vou-vos mostrar Vamos ver se não encontro aqui nenhuma foto esquisita Por acaso acho que não tenho foto nenhuma Ainda Vê lá é Eu posso parar a gravação entretanto? Não, não, não Não vale Não vale Pronto As minhas fotos comprometedoras estão todas aqui Esta Esta é a creme negra, não é? E eu antigamente Uma das coisas que eu conseguia Era que eu conseguia escolher o meu PC Consegui a escolher de xerox E até consegui ir ao SkyDrive Que é o normal, não é? A minha participação externa Neste momento A aplicação de fotos não tem essa componente Acredito que até ao fechar de Windows 8.1 E se volto para o SkyDrive ao fim ao cabo é um bocado bom de tudo isto Mas tem outras coisas Tem um conjunto de todos para nós transformarmos as nossas imagens em real time Estão a ver uma imagem e posso fazer o ocropos e tudo para fora Nós vimos isso no vídeo Aqui é o vídeo inicial Há lá uma componente em que ele realmente abre uma biblioteca de imagens A imagem aparece Se tivermos tempo que no final for usamos uma demo Isto Ainda há muita coisa para ver O Windows 8.1 na sua versão preview Eles mudaram um bocadinho a abordagem daquilo que existia no Windows 8 A nível de como chegar ao computador No Windows 8 houve uma evolução a nível de sistema operativo Que era tentar juntar o consuma e o producer na mesma máquina No mesmo ambiente Ou seja, eu tinha a componente Store Ou toda a componente Store-Off Ou a Appes Ou a MotherMobile Ou a Intermo chamada Metro E utilizava essa componente para um efeito E depois tinha o desktop que era o meu ambiente de produtividade E conseguia ter no mesmo sistema operativo ambos os ambientes a trabalhar com o celular do que eu era E havia muita gente que se queixava, especialmente a malta do IT Que, epá, que certisse Então agora vou administrar um servidor Minha vida é administrar servidores A cada vez que ligo o meu computador Tenho uma série de quadrados Para depois evoluir para o outro sítio Não faz muito sentido Pensavam alguns Havia outros que achavam É pá, mas eu estou tão contente Com o meu desktop Foi a melhor coisa que já inventaram na vida Que até é parecido com o Ministro Secretário Eu dei um meio dos assuntos interessantes O que é que eu edico o outro lado onde eu não quero fazer nada? E ainda havia os outros Então agora tenho dois ecrãs O que é que raio é que cada vez que eu ligo o segundo ecrã O primeiro tem que estar com o Start Screen Não é isso que eu quero Eu quero é expandir o meu ecrã de trabalho Senão não tinha dois ecrãs Tinha só um Pronto Um pouco ouvir toda essa história E apurando a user experience do próprio Windows O Windows 8.1 passa-nos a permitir Ter o livre-arbítrio de escolha Ou seja Quando eu começo Eu é que escolho Que tipo de utilizador é que eu sou E isso é uma coisa que a gente já vai fazer aqui Portanto Se no Windows 8 Uma das coisas Que era o nosso objectivo Era consolidar uma plataforma unificada Onde eu acelerava o meu processo de aprendizagem Através das modernoais Porque aquilo que eu tinha aqui Tinha aqui E tinha no table Onde eu conseguia conciliar A componente mais funny E a componente aplicacional de stores Com outra componente desse tópico E produtividade pura e dura O desafio do 8.1 É tentar Dar o sistema operativo Com o drive certo Com a pessoa Que está do outro lado Ok? Duvidas até aqui? Comentários? Não? Já estão a aceitar isto tudo muito bem Tenho aqui e meio dos independentes Com o Windows 8.1 Para vender no final Era importante Isto está a correr-me tão bem Bem Depois Com outras features Que mudaram E agora vamos entrar naquelas coisas Do ok O utilizador continua a ser o centro da questão Content first Mas temos esta questão de Olhar para a usabilidade Consoante o utilizador Temos do outro lado E tentar servir ambos os mundos Ok? E então vamos ver Todas as outras alterações que aconteceram Os quadrados Que há bocado A nossa colega Barca Estava ali a falar atrás Que andou em paus Não sei se foi com a Ajax Aquelas técnicas que se ligam Ou outra coisa qualquer Os quadrados cresceram Uns tomaram esteróides E passaram a ser maiores Ou seja Para quem gosta muito dos quadrados Como a Ajax é o meu cliente Passámos a ter Várias dimensões Temos os pequenos Temos os médios Temos os grandes Temos os grandes E temos os muito grandes E continuamos a ter a capacidade De fazer o resize A tudo isto Portanto Esta é uma das novidades A nível de tiles Porque há mais A primeira novidades É esta A outra novidades Que tem a ver com tiles Tem a ver com o componente Do live E do connected tile Quem é que sabe Porque senão isto é só ele falar E é mais chato Quem é que sabe O que é que é uma live tile? Escreve lá uma live tile Exatamente 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 É isso Portanto O nosso colega respondeu Que era uma tabla Que estava conectada a luz E onde pedimos colocar a informação viva Não vou dizer o que quisermos Porque isso é muito perigoso Eu disse isso a um cliente no Windows 8 E ele obrigou-me a fazer uma tile à medida para ele E não correu bem E nunca funcionou Porque chegou lá a história E ninguém depois lá um brisque em cima Que tem uma área de fenda Pronto Mas a ideia é essa A base é essa Agora A questão A posteriori De trabalho de tile É que Tu realmente Tu viste de entrar na aplicação Para a tile se tornar viva O que a mim não me chateia nada Porque Eu não gosto de minhas de natal Não costumo fazer árvores de natal lá em casa E elas até me dão jeito a algumas Mas a maior parte delas Se não me tiverem viva Também não me chateia Embora que no dia a dia Se tivermos uma reunião Não vos vou dizer isto Vou vos dizer uma coisa totalmente diferente Mas Vou-vos dizer que se calhar A live tab com o vosso negócio faz sentido E faz Porque se eu abordar as tablas do ponto de vista de marketing Faz todo sentido que ela esteja viva Ok? Para mim como utilizador É que pode não fazer tanto sentido assim A questão é que Nós invertemos um pouco esta lógica Sim A partir de agora O que a Microsoft passou a disponibilizar É Passa a disponibilizar As live tabs vivas desde o início Desde que nós no manifesto Digamos Como programadores Que é isso que nós queremos Ou seja De deixarmos ter que abrir a tile Para a tile tentar interagir connosco E nos convencer A ir utilizar aquela aplicação excelente Que está ali Para Assim que a aplicação é instalada Desde que tenha em si Desse o rol do método estabelecido Porque a desenvolveu Ela passa logo a ter vida à cabeça Ok? Essa é uma ou outra das Das novidades das live tabs Depois Isto é uma feature Que eu Eu tive este slide E tirei este slide várias vezes Porque por um lado eu tinha que falar disto Por outro eu olhava para o slide e pensava É pá, mas que chetice Eu vou me falar disto Porque Toda Todas as apresentações do build Praticamente Eles usaram Não este slide Mas Usaram esta demo Para dizer Que Hoje em dia O Windows 8.1 Ainda é mais próximo das pessoas Do que era o Windows 8 Isto tem sido algo que a migração tem por si Ao longo do tempo Quer com o Windows Phone Quer com o Windows 8 Que é Power to the people E o Make Your Own Start Tu é que escolhes o que é que é importante para ti E tu é que Arranjas as coisas à tua maneira E pelos vistos Havia pessoas Que gostavam Que tinham muito interesse em conseguir personalizar bem toda esta área Depois tem aquela capacidade Que vocês sabem Mas a maior parte de vocês devem saber De integrar com o Windows Phone E passar por exemplo o fundo para lá E integrar com o outro lado E através do Skype vai fazer esta magia de Nós estamos em vários ambientes ao mesmo tempo Mas como há a partilha de dados e personalização É como se estivéssemos no mesmo ambiente Bom E no seguimento disso Eles passaram a permitir personalizar isto muito mais Do qual que existia antes Eu não vou fazer Vou só mostrar o que é que dá para fazer Mas basicamente podemos mudar as cores Nada de novo já podia Podemos mudar os tipos de fundos que temos por baixo de isto E alguns deles até podem ser verdadeiros para a Max e ter animações e por aí fora E é esta a parte interessante disto Eu não sei se vocês conhecem uma aplicação que existe O Windows 8 Que quando eu ouvi a primeira vez falar nela pela própria pessoa Eu fiquei a olhar assim um bocado desconfiado E ela ofereceu uma aplicação Criou uma aplicação que basicamente serve para mudar os low papers e estes fundos E eu Ah Mas tu vais fazer uma aplicação assim Vou Isto vai ser um sucesso Ah Vai Pronto se calhar vai Foi Pronto E então se calhar isto é uma coisa que as pessoas gostam mais E tem mais interesse com o que nós pensávamos E daí provavelmente a Microsoft ter adicionado isto E eu me ter rendido e colocar aquele slide ali Saiu e voltou várias vezes Mais coisas Uma das coisas muito interessante Que o Windows trazia E que levava muita gente a dizer Ah, estes gais de Microsoft não são nada para os maiores Era a questão de eu ter a Snapfim A Snapfim dá muito jeito Se as minhas aplicações a suportarem E se eu souber trabalhar bem com elas Imaginem Eu estou a ver o jogo do meu clube favorito Não vou dizer A tristeza já chega A crise É E agora Estou a ouvir o jogo da bola Imaginem que exista a aplicação da bola Não existe Não vai existir Isto a aplicação da bola E tem o jogo em direto Que borreiro Eu posso pôr ali o gás Correr um cantinho Ao mesmo tempo que estou a trabalhar no virtual studio Não é Isto é interessante E não é tão E ainda por cima a Snapfim dá para esconder rapidamente Não é como o browser que eu estou aí de meia hora a ajustar a dimensão Para ficar também de certo Para caber naquele tentinho de monitor de 21 polegados E depois entretanto Eu sou secretário não é Chego ao chefe E eu tenho que esconder aquilo num instante E há as tantas de ramo de café acima do computador E é a pior emenda do personete Porque o gás que vai arranjar aquilo Vai acabar por ali dar um monitor e vai descobrir É, você estava a ver a bola Não é? Pronto E esse daqui dá muito jeito Mas Como nestas coisas A gente quer sempre mais E as coisas que são boas val a pena Evolir Esta é uma das outras features que eu acho que é bastante interessante Com o Windows 8.1 Que é Eu já não tenho só a Snapfim E eu já não posso só ter duas aplicações a correr no mesmo ecrã Não, isso era o passado Isso é o 8 O 8.1 é diferente Eu consigo ter várias dimensões Em que uma delas por acaso é a dimensão da Snapfim E tenho que me preparar para isso E a malta da web Quem for da web E que esteja habituada a programar em HTML5 O NGS para o Windows 8 Ou a malta do XAML Que está habituada também a programar para o Windows 8 Tenho que ter cuidado porque aqui as coisas vão mudar O meu utilizador não vai ter só o Snapfim E o full view ecrã Ele vai ter vários tamanhos Ok? E ainda pode-se piorar E daí nós falarmos disto Piorar não Melhorar Que é interessante Imaginem que eu tenho uma aplicação Que não respeita nenhuma das regras de usabilidade do Windows 8 Mas eu consigo pôr aquilo no Store E é uma aplicação excelente Eu fiz o Photoshop para Store Ecos É pá, e eu tenho um bem de muito grande para as pessoas sonharem Não é? E eu tenho um Windows FP Que é um Surface Ou aquela dimensão Aqueles 11 pulgados E agora vou começar a fazer o Nex Mas em grande Problema Eu tenho um ecrã pequeno E se calhar Um ecrã maior Só não chega Eu precisava de dois ecrãs Porque precisava de ver as coisas Hoje em dia Com o 8.1 vocês conseguem também Na mesma aplicação Partilhá-la em dois ecrãs Era uma coisa que eu gostava muito de vos mostrar Mas sei que não vou conseguir Mas depois se fizerem um sinal Poderam fazer aqui no computador Sem estar ligado ao projeto Mas pronto É algo E é uma feature nova e interessante Então Malta Isto faz algum sentido para vocês até aqui? Ou não? Eu posso dizer Eu posso dizer Eu posso ter a mesma aplicação Partilhada em dois monitores Com características diferentes? É lá O que isso quer dizer? A pergunta era Eu posso ter a mesma aplicação Partilhada em dois monitores diferentes Com características diferentes? O que é que tem características diferentes? É a aplicação? É a aplicação A aplicação Por exemplo Eu sou um utilizador Também com alguma presença de Papajón Provavelmente Da minha gente Deve ter um segundo monitores As opções todas escondidas As opções todas escondidas Enquanto que no outro Realmente tem um estudo E tem um sítio onde estou tornando bem Foi precisamente por isso Que eu escolhi o Photoshop Por exemplo Bom Porque seria fácil Estava desagregada a janela E puxar o celular Sim Não precisei responder Das experiências que eu fiz Eu não consegui fazer Mas Pode ter sido Algum gap meu A nível da aplicação A aplicação São muito novos A documentação É muito extensa E não está muito fácil de ler Quer dizer Está fácil de ler Mas a informação Que lá está às vezes É um bocado redonda Até pelo menos vou mostrar Um bocadinho O sítio onde estão as APIs escritas Para vocês verem Que há coisas tão complicadas Eu tentei fazer uma coisa parecida E não consegui Mas mais uma vez O problema pode estar entre a cadeira e a máquina Pode não ser Uma insuficiência do sistema Se quiseres no final Dá-me o teu contato Porque se entretanto Soberá alguma coisa disso Está bem? Bom A outra parte Foi o Internet Explorer 11 Portanto Mudámos Não sei porque é que se estava a dizer É algo que se encontrou O Internet Explorer É o 11 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 É o 9 Não está bem Essa é sempre a mesma reação Porque eu tenho tido azar Normalmente Tenho sido um dos gestos Primeiro dos Internet Explorer Sky Eu tenho isso muito utilizador Começou com o 8 Depois foi o 9 O 10 também me caiu a mim O que há conseguido me convencer E agora por acaso Eu vim cá até com vocês Eu não podia falar do Windows 8.1 Sem falar do Internet Explorer 11 Mas já percebi Que ninguém gosta disto Mas pronto O Internet Explorer 11 É estranho Se gostamos ou não gostamos Tem uma série De características interessantes Eu tenho desligado o botão do marketing Não se preocupe Não tem a ver com marketing É pá Este é o melhor Internet Explorer de todos Eu fiz HTML Tive problemas neste Também curtir nos outros Está mais estável do que os outros Mas é normal Está a abranger mais estándares Em instrumentos E os estándares também Estão mais estáveis Tem um conjunto de coisas Novas e interessantes E estas coisas novas e interessantes Vão para lá do browser Algumas delas Bem Para já está muito mais Tatis friendly Do que estava o outro Isto é a minha opinião pessoal Não existe nada nenhum Depois Havia uma coisa estranha De outra Internet Explorer Númer 8 Não sei se vocês se lembram Posso visualizar Que era Eu utilizava aqui a barba em baixo Mas depois Foi uma coisa que eu nunca percebi muito bem As tags apareciam todas cá em cima E depois Quando eu tinha várias coisas abertas Às vezes as coisas de navegação Que me voltavam aqui a aparecer em baixo E isto não fazia sentido Não fazia sentido Do ponto de vista de usabilidade Por duas razões Primeiro porque Primeiro porque Quando eu estou numa aplicação qualquer O Windows 8 E isto Por que não vai ser válido Eu tenho duas barras Que me ajudam Não é? Com ações Para isolarmos a parte do conteúdo do resto Alguém as conhece? Como é que elas chamam? Uma aparece se eu fizer assim De baixo para cima E a outra Aparece também em cima Se estiver definida Ou se eu fizer de cima para baixo Ou assim É a bar e a navigation bar Não tinha assim Muito usaram Usamos em quase todas as aplicações do Windows 8 E a navigation bar Foi definida para ter a navegação A navigation bar Desde que éramos pequeninos O Windows 8 E eu era pequenino Nas nossas máquinas Disseram-nos sempre que servia Para colocar as ações Mas depois o internet export O que é que ela fazia? Um dia as textas lá em cima E embralhava aquilo Pronto Eles agora Tentaram trazer isto aqui para baixo Porque quando eu lhes ouço Os favoritos estavam do outro lado Tentaram trazer para cá para baixo E isto está mais interessante Outra coisa que a mim também Fazia muita conversão Mas pode ser pessoal Tenho a ver aqui com o Facebook Que agora até está num sítio Para mim mais interessante Está bem Mas isto é só um browser Vocês podem instalar o Google se quiserem Certo? Ou podem instalar o Opera Para aquele que vocês tiverem Que seja compatível ao Firefox Que tiverem que seja compatível com isto Portanto É só um browser Está maximizado Suporta mais coisas A nível de vídeo Tem uma renderização mais rápida Tem uma série de coisas Desafios a conhecer no Internet Explorer 11 Eu não venho falar de Internet Explorer 11 Mas vou-vos falar de oportunidades Que o próprio Internet Explorer 11 No âmbito do Windows 8.1 Nos pode trazer Quantos web developers é que estão aqui? Hoje E quantos é que aqui mexem na web? Pode não ser web developers Talvez não querem O que é que quer dizer mexer na web? O que é que quer dizer mexer na web? Programar para a web Imaginem Imaginem que o vosso website Diz, diz, diz Diz Não disseste nada Nada de jeito Vai isto ou a internet até fora Imaginem que vocês querem fazer o vosso site interagir um bocadinho melhor com este mundo inteiro Com tudo aquilo que vocês têm no Windows 8 Inclusive Uma coisa Que muita gente Já ia fazendo Portanto Isto não é Uma coisa Virgem Não é uma coisa Que aparece assim de repente Aparece Mais uma vez Que eu estou apontado um pouco Que é o conhecimento da necessidade Da própria comunidade Era Fazer pin-up Atalhos Nós fazemos atalhos desde sempre Não é? Há computadores que às vezes Olhem para o desktop Porque eu tenho um Windows 8 E aquilo é só atalhos por todo lado Depois há barras de tarefas que também têm um alcançamento Os atalhos de um jeito E uma das coisas que sempre foi a nível deste startup que era Potenciar a capacidade de eu trazer coisas Que me façam sentido utilizado dia a dia Para a minha frente Posso estar recebendo Uma delas pode ser atalhos da web Não é? Não É uma página que eu uso todos os dias É o blog de um de vocês Onde eu todos os dias vou É interessante a ter aqui, não é? Como é que isso faz? Quando era assim Eu acho que tem aqui já um browser aberto Imaginem que eu sigo esta senhora E todos os dias sigo-se Se é algo que eu vou utilizar no meu Surface todos os dias Se quando eu abro o meu Surface A primeira coisa que eu vejo é o Start Screen O que me dá o mesmo jeito É ter aqui o blog da Da Barbs Connected World Eu até conheço bem no YouTube Não sei como assim O blog Logo À cabeça, não é? Pá Aqui No meu Start Screen A seguir aos mares E à minha fotografia Era a primeira coisa que eu podia ver Era uma tarde aqui Era correio Não é? Então é isso que eu quero E o Windows 8 deixou de fazer isso Eu chego aqui aos favoritos Vou dizer que quero fazer pico E agora Ele vai-me apresentar aqui uma tarde Ok? Eu até posso escolher Olha aqui a tarde que eu quero Quer o que me dê mais jeito Olha esta aqui Então Mas espera Vamos repetir a demo Com uma concorrente de qualquer esta senhora E é aquela altura em que você pensa Estudar está muito bom Eu dou-lhe tanto tempo Para escolher aquele blog E agora tentar para a Fnac Quer-nos oferecer um prémio no final? Não Quer fazer a mesma coisa para o Fnac Então Vou aos favoritos E vou fazer pico do Start Epá Já é um bocadinho diferente Daquilo que eu tenho lá do outro lado Ela está-me a apresentar as imagens estancadas Não sei se não se faz reparar Vamos voltar outra vez ao meu site Isso pode parecer uma coisa escutiva Já está aqui a perder tempo com isto Mas Há aqui um trupe Até o tempo que ela demora a carregar isto tudo Este Da Conectador de Calitaco Fotografia da senhora Não é uma imagem que existe neste site Que ele surteu ao acaso Que mete ali todas juntas Ou uma pv da página web Não Esta senhora Gostava O seu site Integrar-se diretamente Com o Windows 8.1 E a partir daí O que ela se ia fazer Isto era a minha promessa Ia colocar aqui E vou fazer a resize Para Minion Small O que ela gostava de fazer mesmo Era Ter uma live file Do seu blog Disponível Para todos os autorizadores Passarem a saber o que é Ela vai fazer na vida Ou seja Imaginem a mesma coisa Mas Para o site da FNAC Ou da Vortan Ou de uma outra instituição Qualquer Que vende coisas da Amazônia Eu sou uma pessoa Que se interessa Por a componente De venda De livros técnicos Pá Vá só saber um lobby meu E ler livros técnicos Há gás para tudo E eu gostava de conseguir ver O que é que vai sair de novo Nas categorias que me interessam Então e se isso fosse um antário? Não é? Era giro Era correto Ou seja Isto é um daqueles casos Que eu estava a falar há bocado Onde o Windows 8.1 Barra Internet Explorer 11 Vos ajuda a catapultar A outra componente A da web Perguntas? É eu? É o utilizador? Sim Ou seja Eu escolho no site Não sei quando as categorias Ou seja Se fosse o RSS Eu não posso O meu blog não suporta estas coisas Sai de pergunta Sai de resposta A pergunta é Eu posso customizar isso Para pôr a categoria que eu quero Do blog dela E do que ela fala? E a minha resposta foi Eu não posso Porque o meu blog não suporta esta feature Qual é que é tudo? É que isto não é uma coisa que acontece a partir Isto não é automático Isto não é automático O meu não suporta Mas o teu pode suportar Se o que quiseres Por exemplo Por exemplo O meu primeiro app aí Já podemos informar nisso Mas Pois por exemplo Vou mostrar Há uma vez Quando nós estivermos a escolher Um pino A imagem Podemos dizer Ok, esta é sim E a outra Há várias coisas Este aqui que eu vos estou a mostrar É o site rápido Para a construção de coisas destas Aqui Nós podíamos fazer Algo desse género Para nos ajudar A maximizar aqui o tempo Imaginem que Pá Eu quero A FNAC Claro que isto não vai resultar Eu não sei cá Já que há algum problema Da FNAC Queira pôr lá o código Que isto vai gerar Queria uma imagem qualquer Para colocar aqui Se fosse ela ou qual fosse A minha não abriria aquelas imagens Queria adicionar notificações E que podiam ser RSS Que isto é o mais fácil de fazer Com a categorização Que o que queres fazer É possível Mas tu já tens de meter As mãos no código Do teu lado Um bocadinho mais Tens de mexer na API Mas a API suporta isso E por isso é que ele estava a dizer Não, o meu blog não suporta E pois no fim Ele dá-nos o código Um conjunto de metatex Que nós podemos acrescentar No nosso website E a partir desse momento O nosso website Passou a estar disponível Para interagir com o Windows 8.1 De forma a disponibilizar Tiles de tela Live Tiles inclusive Os espectro do lado Portanto Aquilo que tu queres fazer É possível Se quiseres E depois posso Posso mostrar a zona da API E onde se está Mas é muito interessante E há mais coisas Porque eu posso fazer Atar de vários tamanhos Também como está No outro lado Isto cria-nos aqui Uma situação interessante Que é a capacidade de eu Conseguir A partir De O Windows 8 Ou os utilizadores Do Windows 8 Potenciar A utilização Do meu website Ou a interação Com o meu website Da mesma maneira Como no passado Havia uma demo Que toda a gente fazia Que estava muito a fazer Que era Epá, eu gosto muito desta pessoa O ciclo Vou ao People E vou fazer o pinto da pessoa Aqui que é para ver as novidades Só que agora é mais longe Agora sou eu Que controlo o web Que quero disponibilizar Alguma coisa Para o meu utilizador No final do dia E estas coisas funcionam E funcionam bem Do ponto de vista do marketing E do engagement Não sei se vocês se lembram Eu vou falar de uma coisa De um software Que nem toda a gente aqui gosta Mas todos conhecem Internet Explorer Nove Lembram-se de umas listas Que ficavam agarradas À taça de bar Não sei se lembram disso Cá em baixo Onde eu podia saltar Para diversas zonas do site Onde eu podia Ter informação associada Há muitos sites Na Bola Na Boutique Na altura se chamava Pavilhão Atlântica ainda Fizeram testes com essas coisas Testes de engagement Ver se aquilo representava Mais vendas no final ou não E o que é certo É que ninguém não representava Mais vendas Mas representava Mais prodigios E as pessoas gostavam De usar aquilo Portanto Aqui é mais um artefacto Que através do sistema operativo As suas características E do browser E do nosso talento Como developers web Nós podemos avancar Duvidas? Gostaram disto? Gostaram disto? Ou não? Sim, é verdade Aqui a questão do nosso colega era Eu consigo fazer isto sem este automatismo É verdade É verdade Sim Mas nos tempos em que nós vivemos Em que o time to market É uma coisa fundamental Se calhar teres mais esta feature Do teu website Que representa que há mais pessoas Que vão lá ou não O exemplo típico e mais normal de ver disto Até porque isto está tudo muito a ver É com os blogs Porque tens já ali os RSS E tens ali uma série de coisas Mas não quer dizer que sejam RSS Podem ser alguns serviços que os teus consumam viajadas E os teus feijados Como o Izar ali Pela forma rápida Com o Izar só consegues mesmo RSS Não consegues mais nada Mas estivermos a falar por exemplo Do WordPress O que tu hoje em dia fazes com o RSS São cenas brutais Portanto podes aqui Pôr na live está muita coisa Mas o que tu estás a dizer É verdade Não precisamos disto para nada Devemos fazer nós à mão Isto é só um acelerador E um lembrete para as pessoas Que não sabem como é que ele fazer isto à mão Diz-te Epá Isto é uma pergunta tramada E nem tem a ver com o performance Tem a ver com o que eu aceito o falso do WordPress Tem a ver com isso Mas pronto Mas eu respondo já A grande pergunta é Então mas isto não vai trazer um overhead excessivo ao meu computador Eu vou estar sempre ali a ver coisas De quanto em quanto tempo é que vem E por aí fora Há mecanismos nas APIs do Windows 8.1 Que nos permitem E por aí fora De forma mais eficiente do que anteriormente Fazer pedidos HTTP Inclusive com o pre-fetching E agora há dois casos Se tu utilizares este caso Que é o caso com o wizardzinho O gajero da meta tag E a partir daí tudo acontece normal Ele vai usar o novo espaço de nomes O m.http E vai-te permitir Otimizar isto com o pre-fetching Porque se calhar A tua thread Que vai carregar aqueles dados Ou que vai buscar aqueles dados Vai acontecer Quando tu está de streaming E lá está Ou vai acontecer logo Quando a aplicação acaba de ser instalada Pronto Essa é uma hipótese A outra é a tua própria hipótese E podes fazer otimizações Pronto Mas de qualquer das maneiras É verdade Representa mas Mas ouve Bem Ou seja Não estou a ver o mesmo que eu Mas Vamos Passar a pôr-vos a ver o mesmo que eu É que Né? Esse ouvrede já cá está Mas há uma coisa que eu ainda não mostrei E não mostrei porque me esqueci de pôr o celular Mas não há problema Vou mostrar agora Que já tenho isso em mente Que é Há uma diferença Como há pouco nos estavam aí a dizer Quando estávamos a conversar no início Somos quadrados Ou os quadrados Ou os muitos quadrados O que é que acontece Quando nós instalarmos Uma aplicação da história O que é que acontecia no Windows 8? Exatamente Aqui aparece no Start Screen A resposta foi E corretamente Ela vai aparecer no Start Screen E tipicamente na última parte assim Tipicamente porque isso há uma maneira de dar a volta a isso Sim É verdade Alguém conhece aqui uma aplicação que vale a pena instalar? Alguém aqui fez uma aplicação que esteja no Store? Quer aproveitar aqui o tempo da antena da câmera? Para vender a aplicação? Não? Pronto Se eu agora fosse a Store Buscar uma aplicação qualquer Fosse ela qual fosse E instalasse Ia acontecer aqui uma coisa muito gira A aplicação não ia aparecer no Start Screen Estranho não é? Estranho não é? Então ela vai para o outro Nós quando éramos pequeninos em Windows 8 eu vou fazer aqui a mais boa Vai para todas as aplicações porque é lá que revir todas as aplicações Tudo Todos nós aqui acho eu Olha pode ser já aqui esta Todos nós aqui acho eu Somos programadores ou temos alguma coisa a ver com programação Ou quanto muito somos utilizadores do Word e por aí fora Não o chateava instalar o Visual Studio Ia aparecer o Blend O Visual Studio E o Dot Fuscator E uma série de ferramentas que são excelentes e que a gente usa no dia a dia no Start Screen Que não estão ali a fazer nada porque no final do dia nós usamos aqui o M desktop E quando queremos chamar a aplicação nós vamos ao RAN e escrevemos ao que a queremos A mim chateava-me Porque eu terminava de instalar o Visual Studio E duas horas depois o que eu estava a fazer era fazer unpin, 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 unpin E pelos vistos não era só a mim chateava Enquanto não tivermos uma versão do Word totalmente modern UI Também se calhar também não faz sentido que temos aqui os Word todos espalhados, não é? A não ser que nós o queiramos Então a verdade me deu um bocadinho Olha eu instalei aquilo e não está aqui em lado nenhum aquilo que eu me instalei Onde é que ela está? Está cá em baixo Se eu procurasse com um jeitinho Está aqui em cima Está aqui aquilo que eu acabei de instalar Ou seja Aqui mudou a lógica Se até aqui eu instalava alguma coisa e ela aparecia logo no Start Screen Agora é ao contrário Agora eu instalava alguma coisa e ela vem para todas as aplicações São todas as aplicações vindas E depois sim Se eu quiser que isto seja uma aplicação que merece ter destaque ou que é importante para mim Então faço o Pinto Start Ou seja O número de quadrados todos que estavam aqui constantemente a buscar informação e enviar informação Agora podem estar paradinhos ou a prepararem-se para quando estiverem aqui Diz João Dá para fazer uma pesquisa só pelas aplicações novas que estão instaladas? Porque elas têm a palavra New Se dá para fazer uma pesquisa só pelas aplicações novas que estão instaladas Isso vai dar uma coisa muito exquisita Mas a gente pode experimentar porque a gente dá um jeito para fazer com a parte seguinte da apresentação E vamos lá experimentar então Se eu pesquisasse aqui por New Epa, não não dá Mas dá outras coisas Dá por dia, pela hora Mas a gente já cá volta ao Search O Search é interessante para a gente olhar Vocês viram com atenção o Search? Vou mostrar outra vez Agora vou Que horas são? Só para ver se estou dentro do tempo ainda 1 e 10 Bifes Eita, chefe isso Eu não tenho nenhuma aplicação de culinária instalada Mas não há tão diferença nenhuma ali no Search Já lá vamos Isto é Story Isto é Toys Vou trazer muito um bocadinho na conversa Já não vou conseguir abrir o visófilo do que vou mostrar Vou mostrar todas as vezes E mais coisas Olha, mais coisas para os web developers O Internet Explorer 11 Traz umas developers tools Que são muito interessantes Eu não Quando comecei a olhar para isto De início Não tinha muita fé Quando comecei a ver só os aduços do que é que isto é Mas depois de começar a brincar com isto Fiquei contente Finalmente o Internet Explorer Tem algo Tira de maximizar que não se vê os ícones Tens razão Agora vamos desmaximizar Obrigado Tem aqui um conjunto De ícones novos e de coisas novas que eu posso fazer E finalmente, eu fico muito contente em dizer O Internet Explorer tem alguma coisa que se possa comparar Àquilo que eu gosto muito de usar na vertente web development O Fireware Portanto, finalmente tem alguma coisa semelhante Ou interessante E que vale a pena usar E mesmo a nível de principalmente das métricas e latências de rede Quando nós estamos a trabalhar com o Internet Explorer Isto ajuda bastante Ainda não é propriamente um software que sirva para medir tudo e mais alguma coisa Mas para o trabalho do Internet isto já ajuda bastante Principalmente os bugs que todos nós temos a certeza absoluta que vamos encontrar Quando começarmos a pôr aqui o nosso HTML5 e a nossa CSS Isto é interessante nesse aspecto Vocês têm tudo Desde medidas de performance Alguma ou outra coisa que eles aqui têm Que é, conseguimos testar a responsividade Responsividade não de responsabilizar Mas responsividade em termos de Datuação Isto é Internet, é que está um bocado todo Do nosso próprio trabalho de utilizador a interagir com o que nós temos Temos também algo que cada vez faz mais sentido Que é um emulador para mobile As outras duas versões anteriores do Internet Explorer já o traziam Eu por acaso nesta casa usei várias vezes para fazer apresentações da Azure com o Windows Phone O meu ventilo nunca me correia muito bem E este aqui já começa a ser um emulador como deve ser Já tem GeoTest, tem uma série de coisas Portanto, fico ao desafio, olhem para ele com carinho Porque há aqui material para se trabalhar E vai ser, e não tenho dúvida nenhuma que vai ser importante Portanto, no dia em que tivemos problemas Se você é um emulador na Azure pode ter uma ferramenta destas Recordam-se de eu ter dito Hoje em dia, nós é que escolhemos como é que a coisa vai correr Onde eu faço testar a máquina Esta é a canazinha de espectáculo Se vocês vierem aqui e procurarem pelo Navigation O Navigation é a metade de barco Vocês conseguem, no sítio do Navigation E depois também conseguem configurar o Jampo e o Jampo Conseguem definir como é que querem que o vosso Windows 8 se comporte Uma coisa tão simples como É pá, eu quero iniciar sempre com o desktop Não quero passar pelo start screen Não quero, eu gosto do desktop Eu consegui configurar aqui para isso acontecer Consigo voltar a ter uma ideia antiga que se teria perdido um bocado E que havia pessoas que se queixavam Que é, por exemplo, eu lembram-se quando vocês faziam logo o vosso Windows 7 E conseguiam pôr o home slideshow a passar com todos os vossos estudos E até das pessoas que vocês não conhecem Pronto, aqui já pode não conseguir fazer isso outra vez Portanto, há uma série de parameterizações que se tinham perdido do passado Que voltaram a existir agora Eu acho que o mais interessante isto é de facto Eu conseguir configurar por onde é que eu arranco e como é que eu quero trabalhar com o meu Windows Estamos bem? Faz sentido? Vamos lá mais um pouquinho, mas já está acabado Store A Store mudou Mas mudou de que maneira? Há quem goste Há quem diga que está muito pior E até há quem diga que não cumpre as regras de desabilidade do próprio Windows 8 e moderno Eu não sei se cumpre ou não cumpre, não vou ter essa discussão hoje Mas, de facto, já há bocado quando eu vos abri a Store E eu fiz isto de repente, que era para não vos dar tempo Se calhar vocês mudaram que as coisas mudaram A disposição dos ícones passou a ser preferente Passou a haver uma coisa que eu não tenho ativada para o meu perfil Mas que é possível? Não tenho... Não sei porque é que não tenho Não não é Porque é que eu desativado Que é Permitir à Store que surgira quais é que são as aplicações interessantes para mim Ou seja, a Store passou também a ter aqui um motor de inferência com base nas minhas escolhas e daquilo que faz surgir para mim Isto é mais uma vez uma boa maneira de conseguir fazer depois de apps e de conseguir estar reivindicando o que está por aí Outra coisa é, a própria... eu estou a abrir o vídeo por acaso, não sei o que fiz isto A própria página onde era apresentada a aplicação também mudou Passou a ter aqui um layout um bocadinho diferente e passou a ter mais informação Aqui também passou a funcionar diferente E a parte mais diferente da história que eu me encontrei foi esta E na altura estava com uma das pessoas quando eu descobri isto Eu lembrei-me de carregado do teu direito rápido Eu descobri isto e estava com uma das pessoas que me acompanhou durante todo o curso de Windows 8 Desde uma série de anos atrás, desde a primeira alfa E ele virou-se para mim e disse-me É pá que chatice este gás estragar o isto tudo, mas onde é que eles foram buscar esta ideia? E realmente, e eu só na altura que eu comecei a pensar Peraí, mas a sua hora não era nada assim de facto E não havia nada destas opções Portanto passamos a ter muitos mais filtros logo aqui à cabeça Há quem goste, há quem não vá gostar de certeza Eu vou guardá-la para mim E continuando A story era isto, eu gosto de começar a falar porque eu quero mostrar coisas mais interessantes Isto são todas as aplicações Vocês conseguem aceder a todas as aplicações Se tiverem com um hardware e teclado como eu fiz Se tiverem só com um gesture é puxando para cima E esta é outra parte interessante No Windows 8 havia dois mundos Certo? Um mundo desktop E um mundo stock Certo? Todos concordam com isto? Nunca vos pediram Ou nunca vos surgiu uma pergunta muito interessante que era Tá bem, então eu tenho aqui esta aplicação line of business que fiz para desktop Porque vocês dizem que não dá para fazer a story E agora quero que ela vá enviar informação ali para a minha sorella Nunca vos pediram isso? Ou nunca tentaram vocês fazer este exemplo? Eu tentei durante muito tempo Quando o Windows 8 ainda estava em alpha e depois quando estava em beta Eu nunca conseguia E eu achava, ah não isto vai mudar, ah não isto vai mudar Depois quando eu comecei a estudar arquitetura do Windows 8, vos pedi, não, não vai mudar Porque o kernel está fechado aqui a meio Porque as duas partes não falam uma com a outra As APIs novas eram da componente da store Havia revisões no kernel da componente que estava associada ao desktop Mas os pontos não se tocavam Isso mudou agora Epá, mas isso... Eu também me disseram isso E eu não fiquei nada contente Porque eu... A minha resposta foi Isso faz tanto sentido com o meu querer Mandar... Pôr aqui uma informação qualquer no meu telemóvel A minha aplicação E na altura até dei um exemplo que não tinha a ver com o Windows Phone E ter que mandar uma push notification para mim próprio para conseguir fazer isso E push notification impõe que eu ia chamar um serviço qualquer num serviço qualquer Esse serviço proporcionar a que a push aconteça Depois a push vai entregar ao fabricante O fabricante vai entregar ao operador O operador entrega o meu telemóvel E tá bem São segundos, milésimos segundos Mas faz sentido Eu saí do meu dispositivo para conseguir enviar uma informação para o meu próprio dispositivo Eu percebo a lógica de segurança Eu também sou arquiteto Também gosto dessas coisas Mas se calhar aqui não fazia muito sentido E passaram a haver formas Mais interessantes de conseguir passar as coisas de um lado para o outro Entre os dois mundos Inclusive Há uma coisa que eu não vos vou dizer como é que se faz Mas é o vosso desafio para quem instalar o Windows 8.1 num dispositivo táctil Quando já houver a possibilidade de fazer Para a arma já existe Postarem no net.com e é que fizeram passar diretamente o desktop Sem carregarem muito bem É um exemplo engraçado Depois temos o nosso stop button Que o João Manso pediu há pouco para eu voltar a mostrar Está aqui O stop button voltou O stop button voltou O stop button voltou É azulinho Ao clicarmos em cima dele Ao clicarmos em cima dele E ele faz uma coisa muito simples que é Vai voltar para o start screen Se calhar não era bem isto que os utilizadores do Windows 7 estavam à espera Quando diziam que lhes fazia falta o start button Mas o outro botão permite-nos chegar a um conjunto de informação Inclusive eu consigo ligar o computador a partir daqui Inclusive eu vou fazer isto menos mas eu consigo fazer aqui tudo e mais alguma coisa E isso faz toda a diferença E quando um bocado os dois mundos há outra coisa que mudou Quem é que se sentiu frustrado algum dia Ao utilizar aqui os PCS Quando íamos mostrar coisas abaixo Teoricamente devia ser um control panel ao documento Mas devia ter pelo menos Todos os sete coisas que eu quisesse controlar aqui Não faz sentido haver algumas coisas que são muito específicas Da componente mais moderno E eu ter que tirar o desktop Eles corrigiram isto e isso passou a ter muito mais informação E já está aqui quase o control panel todo Ainda não está todo Nem duvido que vai estar Há uma outra coisa que ainda ninguém me perguntou e eu acho estranho Que é Vocês lembram-se Da história Se calhar algum de vocês até fugiu a contar Outros foi aqui a Andrade Silva Outros foi a Beatriz E outros ouviram aqui na net.com Se calhar pelo Caio ouro Lembram-se a história dos certos Como é que era os certos? Qual é que era a teoria dos certos Estar na Charles Bach E eu invocar tudo a partir dali Qual é que era a teoria? Lembram-se? Alguém se lembra? Ninguém quer ajudar? Não sou da minha filha 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 Estava a ter que ir a procurar tudo Sim Estava a ter que integrá-lo Eu depois chegava lá a escolher o sítio onde teria que procurar Não havia botões certos nas próprias aplicações porque isso não faz sentido Me disseram mostrar a componente apontacional com o componente que era transversal Mas quantos botões certos é que vocês já viram desde que aqui está? Eu digo-os Em todas as épocas praticamente que eu abri vocês viram um botão certos E eu passei com o rabo por cima E aí o filme depois vão ver A grande questão Na App Store do 8 não existe o 6 Na App Store do 8 não existe o 6 E aqui existe Mas existe mais, aqui no mail também existe o 6 E eu vou correr o risco e vou abrir o meu mail Não, 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 eu estou a dizer isto não é por isso O que acontece é que muitas das vezes o que me acontece é O meu mail crash é o meu exchange da empresa Por isso é que eu digo que vou correr o risco e O Otmeyer até vai por aqui de produção Spam à parte Olha aí aqui um botão de servos Epá, então mas aquilo não estava ali, para que é que aquilo serve? Bom, se chegou-se à conclusão Que do ponto de vista de visibilidade faz todo sentido ter a coisa toda no mesmo sítio E é ali que tem que estar e tem que ser uma zona central Mas, tal como os piers da Microsoft também Já tendo perdido no passado Nem toda a gente consegue descobrir isso Então, tens de ajudar o utilizador Ou ajudar o utilizador pode passar por Teres alguma coisa que te ajude a chamar Essa charge bar e essa compra Principalmente para os dias que estão a começar neste sistema Depois, há mais outra coisa Que tem a ver com os certos de tamanho O que é que querem procurar? Eu vou procurar por... Ronaldo E vou fazer certos Vocês lembram-se como é que isto era? Exatamente, aparecia certo para procurar no web store, certo para procurar no computador Onde é que eu queria procurar? Agora, a pesquisa passou a ser universal Eu continuo a conseguir escolher onde é que eu quero procurar Se eu usar o novo controle de pesquisa que serve para estar nas store apps Eu consigo logo configurar aquilo Não sei se vocês repararam, mas quando eu estava no mail Apareceu lá em cima escrito conta Que é o nome daquela minha conta de e-mail das apresentações E posso fazer Everywhere E o que é que o Everywhere me vai retornar? O Everywhere vai-me retornar um conjunto de coisas Vai-me retornar os resultados, o BIM Isto não foi uma boa ideia, Ronaldo dá muitos resultados Vai-me retornar as coisas que existem na store Vai-me retornar um conjunto de certos que tipicamente são feitas aqui Ou seja, passou a haver aqui um motor de inferência em cima da pesquisa Ainda mais poderoso que aqui é o que temos E passámos a ter uma pesquisa universal, basicamente Isto é algo que também não é virgem, não é novo Para aquelas pessoas que vêm para cá vindas do macOS Isto é algo que já existe no macOS desde sempre E que sempre se utiliza o que é Eu conseguir ter ataques para a pesquisa E ter uma pesquisa universal que pesquisa em tudo quanto é sítio E que me envolve todos os resultados possíveis para a vida Sem eu ter que me ter a agir diretamente a dizer Não, eu quero procurar no BIM, eu quero procurar É o próprio motor de inferência que desenvolve-se para nós Não gostaram? Eu gosto de saber um próprio... Mas continuas a ter os atalhos diretos O Windows Q, o Windows W... Isso continuas a ter, tudo isso continuas a ter A única diferença é que passaste a ter este conceito universal Que outros peers já tinham até agora E que no Windows 8 a coisa estava feita de outra maneira É a última funcionalidade que eu vou falar, há mais Depois eu vou falar-vos um bocadinho do web... Não, do web não, da APIs Vou falar um bocadinho das APIs do Windows 8 Esta é uma das coisas que muita gente pediu E que eles incluíam, que é o single sign-on E eu vou-vos contar uma pequena passagem de um projeto que eu fiz Que era um projeto na bancária Que tinha um pequeno pormenor Que era tudo uma store app, grande A agência bancária tinha muitas preocupações com a segurança Como é lógico, até eu tinha Termia cada linha de código que os fazia E depois, tinham lá uma componente Que eles teriam de ver via iFrame E houve um iluminado, que por acaso era da área de segurança que se lembrou Que não faz sentido para ir ao utilizador Porque não faz, não faz A gente tinha de ter aqui um mecanismo de cicloféron Foi uma carga de trabalho E depois resolveu-se abandonar essa ideia E que era lá só um link para aceder à internet Hoje em dia, o Windows 8 passou a permitir Fazer uma coisa que é a observação Quando vocês estão alugados na vossa conta aqui no dispositivo Desde que não tenham desabilitada essa opção Se entrarem no vosso mail via www.tocmail Ou seja o que for Ele vai utilizar as vossas credenciais e vai fazer a passagem A mesma coisa para outros casos Portanto, isto facilita e muito O trabalho de quem quer integrar os contas E principalmente quando cada vez o tema de integração de contas é algo Cada vez mais falado E agora vamos à frontente técnica É para isso que a gente também cá está Mas não fazia sentido falar disto sem falar de tudo o resto que está para trás E essa é a parte difícil desta apresentação É não ter havido um primeiro contato antes deste Bem, APIs Isto não se vê nada bem Estas eram as que existiam no Windows 8 Nós tínhamos APIs para TDI e mais alguma coisa Estas são as APIs que estavam diretamente ligadas à componente Store E era onde estava aquela Acho que não, mas o celular foi muito visto Ao longo dos últimos tempos E o 8.1 Não se mexeu em nada? Mexeu Algumas destas APIs foram revistas Como é o caso da Geolocation Que passou a ter mais conceitos Passou a ter o conceito de proximidade com um componente Era feito de outra maneira As componentes 3D e 2D foram revistas também O DirectX também tem uma nova versão que vem com o Insta A componente do in-appurchase Toda a gente sabe o que é o in-appurchase Não sabes? In-appurchase é, tu tens uma aplicação qualquer Utilizas essa aplicação E há algumas áreas dessa aplicação que são pagas Ok? Então tu pagas durante a utilização da aplicação Imagina, tens o Expresso ou outro jornal qualquer E grande parte dos dossiers são gratuitos, é só folhares E depois há dois ou três dossiers Tu tens de pagar para vender Portanto carregas lá dentro, vais parar à store Depois é todo o processo de compra daquele quadradinho E funciona normalmente por poe-sobra Não sei se todos sabem como é que funciona o in-appurchase É mesmo por poe-sobra Tu vendes durante um X tempo aquele retângulo ao teu quadrado Ok? Pronto Essa parte também foi revista Principalmente mais a nível de regras do que outra coisa Os serviços Bing também foram revistos e otimizados E isto também vem um pouco de arrasco com a história da Universal Search E quer que tínhamos mais Ah! E há uma coisa que... Há uma coisa que andava ainda berra E que passou... Que foi otimizado lá do Windows 8 Porque não tinha havido oportunidade antes Foi a integração com os móveis E que não tinha havido a ser do Apple Disto E o único que eu falei Para colocar o Windows 8 Há algum motor de pesquisa? A pergunta é... Há alguma forma de eu colocar um motor de pesquisa universal do Windows 8.1 sendo o Google e não o Bing? Eu não conheço Pode haver, não conheço Mas aquele Bing não é só pesquisa Não, não Toda a gama de serviços É toda a gama de serviços Inclusive a parte dos mapas e tudo isso lá Mas eu não conheço de nenhuma forma de trocar o Bing por Google Não... Não me conheço Pode ser que daqui a um tempo haja alguém pesquisa Mas... Tenho muitas dúvidas que seja possível pelo menos um engano Além daquelas revisões Apareceu muita coisa nova Ou seja, isto era assim E passou a ser assim E o que é que temos de novo? Bem... Acima de tudo temos de novo uma panopla Toda uma panopla de APIs para mexer em Devices E quando eu estou a falar de Devices Estou a falar desde os NFC's Há componente Bluetooth Há componente de rede Há própria USB Uma outra coisa que eu não sei de qual o nome mas a sigla é HDI Não sei se vocês sabem como é que conhecem este protocolo HDI Foi criado na lógica de pôr os ratos e os teclados a falar nos computadores HDI ou HID? HID E uma interface de device Obrigado HID HID Isso é que eu comecei logo a dizer Aquela avição de desesperada à frente Mas... O que é que acontece? Passou a haver aqui uma API para isso Para permitir a internação com todos os outros devices que utilizam no protocolo O que eu só contente fiquei de ver foi este quadrado O Windows 8 tem APIs que permitem a integração com impressão 3D E o próprio Windows 8 já traz algumas funcionalidades para isso E acho que isto é um salto interessante E com o aplicativo no próprio sistema não conheço mais nenhum que estejam já a fazer isto Depois existem aqui mais outras coisas Existe um que é muito importante que é o HTTP As nossas aplicações tipicamente, as nossas Torex, não vivem sozinhas Elas vivem tipicamente ligadas e conectadas Até essa é uma das bases, dos pilares base do próprio conceito de Torex Quem é que já invocou serviços de REST com autenticação Serviços de REST com autenticação Numa aplicação Windows 8? E HTML5, o INGF, ou a Exama? Com autenticação Faz? É pá mas... E faz E depois, todos os mecanismos que nós achamos que faziam sentido hoje em dia Principalmente quando nós estávamos ao nível do próprio HTML5-BAD, o INGF Não estava Então, apareceu um número de space novo E a partir de agora, em 8.1, sempre que vocês quiserem fazer invocações a serviços de JSON Ou falar REST O que vocês têm que usar é esta API de aqui Depois tem... E isto é algo que existe depois de integração tanto em HTML5 como em Exama Portanto, vocês podem fazer a vossa revista online com baixos custos O desafio é ir aos Sampords e procurar aquele do PDF Bom, depois havia a questão das... Que eu já falei, que é... Pá, estudos, jogos dos outros, mas elas estavam separadas Já não estão? E há um conjunto, não é tudo, mas há um conjunto da API que nos permita As coisas a comunicar, ou que existem em ambos os casos Como é o caso do Geocast Era muito agir fazer uma... Conseguir fazer uma aplicação, Line of Business, que o desktop usasse Geocast É engraçado, não é? E dá algo de fazer, eu fiz uma Mas deu-me muito trabalhando graças e era muito mais fácil de fazer uma compreensão Portanto, o facto de isto ter passado para aqui é interessante Depois, toda a componente do Google, organização, autenticação, cifra Portanto, tudo isso passou a estar disponível Eu estou a acelerar agora um bocadinho porque há aqui a parte que eu quero mostrar E não deixar de mostrar, que é os controles novos Eu tenho controles, coisas que faz de me trabalhar Vocês alguma vez fizeram uma coisa destas, uma outra? Em muitas das aplicações do Windows 8 que eu acabei por fazer Ou colaborar Tinham envolvidos designers Designers, designers, a série Até conheciam as regras Mas, obviamente, nem sequer era a nossa intenção seguir os tempoides à risca do próprio visual suído E este é um design frequente em Windows 8 Mas não havia nenhum controles de fase fixo Isto era feito, tipicamente, com isso de views e por aí fora Era uma coisa muito manhosa Depois dos tempos de tratamento eram bastante grandes Pronto, passou a haver realmente um controles que é Word Está disponível tanto na versão HTML5 como na versão Java E aconselho vivamente a experimentar a usar Quem é que programa e quem é a ASP.NET? Por exemplo A ASP.NET, para quem o acompanhou desde o início, tinha coisas fantásticas Como o Binding, por exemplo, ou no início Toda a gente ficou um desejamento com ele E tinha HTML, uma série de coisas Mas... A internet também estava a deixar de ser TVs e QR E, às vezes, há designs que realmente são mistáveis Mas nem sequer por uma questão semântica Faz sentido de ser desenhados com o Table ou seja o que for Tinha uma coisa que era o repeater Todos os lembram dele? Muito pouco A maior parte das pessoas usavam repeaters para fazer cenas Ainda hoje Uma das queixas que eu ouço mais quando estou a falar de MDC Ou ensinar a MDC a alguém é É pá, dava tanto jeito que isto também tivesse um repeater E depois é uma chatice Teste de explicar todo o conceito de Não pá, o repeater aqui não se aplicava Pronto, mas de qualquer forma o repeater dá jeito Aqui não tínhamos nada parecido Nós inventávamos, estávamos um pouco na era da web Passou a existir também o repeater E... Outra questão interessante E esta mais para a malta que usou o HTML5 Tá bem, eu estou programado em HTML5 E o INGS Estou a fazer uma aplicação INGS HTML5 Toda a gente sabe como é que aquilo funciona Tem um encapsulado, tem um motor de runtime Não é bem um browser, mas também não é outra coisa E agora quer lá dentro abrir uma página web Como é que se faz? Em Windows 8? Ninguém nunca fez? Usa-se o MyFrame, exatamente Usa-se o MyFrame E a EFrame tem uma série de problemas que a gente já conhece desde o tempo da web Desde o início Por isso, todos os problemas que ela tem mais alguns E pior, nós estamos num dispositivo destes Destes não, destes E toda a concorrência Tipicamente quando nós programamos várias coisas Eu tinha um grande problema Que é Pai, eu falo Objective-C Mas também falo Java, Android E depois também falo Windows Phone E depois também falo Windows 8 E às vezes quando estava a traçar arquiteturas Volto e meia acontecia por exemplo E que jeito que me dava ter aqui uma web view? Até porque como web view nós temos capacidades de integração que não temos no MyFrame No MyFrame nós estamos a saltar para o outro contexto totalmente diferente Pronto, parece que chorei tanto, 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 tanto E também as outras pessoas com o meu problema Que passou a haver uma web view Claro, só na versão HTML5 em GF Aqui, vocês têm depois para verem todos aqueles que são os controlos novos que existem Basicamente, o Up é quem está com mais spotlight neste momento Porque havia muita gente a partir pedra para conseguir fazer aquele efeito E é muito simples de fazer O Repeater, no caso do HTML, também tem sido muito falado Até porque segue muito a lógica de pinpointing Que nós já tínhamos visto e já conhecemos o passado das tecnologias Como, por exemplo, o HTML5 API assíncrono também mudou Essa não vou falar, porque isso só era uma sessão Só para estar aqui a falar disso Mas vale a pena referir uma coisa interessante e importante Que é, primeiro Como é que em Windows 8 vocês punham background threads a correr? Pá, tenho aqui um livro do MyFM app Para oferecer a que é que eu conseguia responder Então, um punho Não dava? Dava? Era possível? Não era possível? Pronto Vou ficar com o livro para mim Quem é que vai me dar um LZ? Não dava E era muito simples E não dava Faltavam aqui uma série de peças Que se nós começávamos a falar de training Que nos fazem falta para nós conseguirmos pôr coisas a correr em background Perfeito? Está bem Aquela training autónoma está a correr num contexto diferente Está a correr num contexto Como é que eu ponho as threads a conectar umas coisas? Faltavam-nos muitas peças Hoje em dia essas peças já existem A maior parte delas E o desafio é tirar a partir isto de mais do que só Estar a fazer o call a sync Agora dá para fazer muito mais que isso Dá para usar aqui os pelo meio Dá para ter background threads Dá para pôr aplicações na residia de outros sítulos E outra coisa Que apareceu no caso do HTML5.gf Era algo que também fazia falta Que era um scheduler Eu não conseguia fazer scheduling de tarefas Hoje em dia já consigo E há mais um truque É que este scheduler é um objeto tão correio Que eu até consigo cancelar depois aquelas tarefas Ou consigo passá-las para background Portanto é mais outra coisa nova E a explorar é que eu acredito que vai ser muito usada Isto é a componente de networking Nós já falámos E o que é que há mais? Há a questão do PDF também já vos falei assim só de raspão É uma revista Tinha aqui a demo e não consegui fazê-la Não tivemos tempo Temos o Text-to-Speech Que passou a ter também umas novidades Passou a existir nas Windows Store Apps Pode ser interessante Principalmente quando falarmos de Questões de pessoas que têm limitações A utilizar este dispositivo O facto de eu conseguir ter o Text-to-Speech Pode me dar muito jeito E pode fazer com que eu passe a usar isto Quando até agora não utilizo Os devices Os devices Essencialmente estes Que foram introduzidos ou que estão a ser muito falados neste momento E são os que estão disponíveis nas APIs que a gente conhece até hoje Podem ver outros Eu acho que aqui há muito potencial Sinceramente Na componente 3D Próximos passos Tem aqui todas estas referências Que é um ponto para começar As APIs estão todas explicadas aqui E é como eu vos dizia Não é fácil neste momento ficar um especialista de olhar sobre eles Tem que se experimentar Tem que se escargar os samples Tem que se lançar desafios a nós próprios E trabalharmos em comunidade Porque esta informação que aqui está ainda é muito Pouco digerida Não sei se aqui há alguém que conhece o Checkline Mas no início Quando apareceu em 2007 No verão de 2006 Foi um verão muito complicado Foi a saída do Checkline de 2007 E a documentação era correira Era um SDK muito grande Daqueles ainda em CHM que se instalavam no computador Portanto era correira Também na altura as redes não funcionavam como hoje E depois a gente abriquinha os números dos métodos e o número das classes E dávamos um jeitão Portanto era muito à base a experiência Aqui não estamos tão mal Mas também não estamos muito, muito mal E agora é a vossa vez É a vossa vez de experimentar De brincar com isto De descarregar os samples E por fora os samples Eu vou-vos mostrar a catrefada de coisas que vocês têm Eu acho que já passámos do tempo, mas pronto A audiência ainda não fugiu é bom final Tem isto tudo Isto basicamente são todos os samples que existiam do Windows 8 Reescritos para o 8.1 E quando eu pela primeira vez pensei nisto Sentia um arrepio E aí ia não Que há uma história do Windows Phone outra vez Agora vou ter que recompilar tudo E mudar os negros Não são coisas dessas É menos bater a partir das otimizações que foram feitas Existem documentos E eu deixei ali como referência também Documentos de migração das aplicações Até agora Posso ter tido muita sorte Mas não conheço ninguém Nem experiência nenhum caso Nem que não conseguisse usar uma aplicação de Windows 8 O funcionamento é que não é perfeito E não tiramos partido de grande parte das coisas Por exemplo as snap views então É um tiro na cabeça Hoje em dia nós temos várias dimensões Conseguimos sobrepor vários ecrãs E a snap view é apenas a ponta do iceberg Portanto ainda costuma correr muito bem Mas de qualquer forma A maior parte das apps não estão funcionando Não sei se já encontraste alguma coisa que não funcione Então pronto já somos dois Mais e menos aquilo que eu conheço Quer dizer que a coisa está a te falar Os samples são muito orientados Há um Amazon também com estes exercícios todos Eu queria-vos mostrar só Ou menos um deles Que é o A Porque já que eu falei tanto o A E estive-vos aqui a tentar vender Queria-vos mostrar coisas gigas que dá para fazer com isto E até vou buscar a versão JavaScript Normalmente é mais positivo em termos de desenvolvimento Para vós ver como isto funciona O potencial de coisas que vocês depois conseguem pegar e fazer com isto Eu vou usar mesmo o sample deste Pronto Temos aqui um media up Para caso não era este que eu queria Não era este que eu queria Não era este que eu lembro Era o outro que estava em baixo Mas isto é o melhor não era este Para o outro que tens razão Tens toda a razão Agora Estava um bocadinho em baixo Vamos ter a partir da descrição E este Este é mais interessante Porque este mostra-nos como é que nós conseguimos ter a partir de todas as fichas Mais interessantes do Windows 8 Daquelas que nós já conhecíamos E meter-las a trabalhar neste formato Isto era algo que há uma alta que fez, no caso do Windows 8, mas sofreu muito para funcionar. Aqui está o R, isto o código diz que não tem nada a saber, é muito simples, e agora até podemos pôr o segundo vídeo a funcionar em cima disto, e até podemos saltar para as zonas do segundo vídeo. Agora, fazer isto com um instituto de vídeo, ou com um Java ou PuriDoo, não era uma tarefa nada fácil. E era uma das razões que normalmente faziam com que nós acabávamos a fazer em HTML, porque em HTML nós só tínhamos que fazer todo o JavaScript para fazer estes saltos, e todo o HTML para colar a de vocês. A nível de código. Isto segue muito daquilo, e vou-vos mostrar só o que é básico, segue muito daquilo que quem conheça, já hoje em dia, do tipo de programação, do tipo de controles que existem no Windows 8, segue exatamente a demonstração que eu tenho na realidade, é níveis, que estão decorados com este pranto, e que do outro lado, coisas que tracem os sections e conseguem construir a partir dos outros. Pronto. E a nível de código, gostava de vos teres mostrado mais, gostava de ter feito código com outros, não foi possível ficar com uma próxima, e quero mais dúvidas. Quer ter que depois todas ao certo. Se é que há. Alguma coisa destas faz sentido? Nota uma evolução disto. Ou uma regressão. Estão a ver os dois? Se é para tirar o setup menu? Epá! Brevemente vai ser um ec de certeza para fazer isso. Mas é que é engraçado, porque há um tempo atrás a pergunta era outra. Ah, isto faltava aqui era o setup menu. Mas eu acredito que essa pergunta vai aparecer muitas vezes. Porque este setup menu é um setup menu, é verdade, mas não resolve os problemas que as pessoas tinham. O problema que as pessoas tinham é que estavam habituados ao setup menu do Windows 7, e esse não está aqui, nem nunca vai estar no normal. Por que isto estou a afirmar? Isto tem muito tempo de utilizadores. Eu acho que uma coisa da questão está tendo muito tempo de utilizadores. Eu achei estranho ao princípio, e hora bola onde é que está tudo aí, mas depois a pessoa realmente não tem necessidade de ter aquele bocado ocupado. Porque é só um bocado ocupado. Sim, sim. Mas eu também estou a acertar a procura do shortcut para fazer mais peça. Isso é verdade também. Eu fiquei muito feliz quando o setup menu desapareceu, confesso. Nunca tinha falado isto. Fiquei muito feliz. Porque normalmente o que eu faço é abro sempre o setup e uso o RAM. Ainda hoje eu às vezes uso o Windows 7 e mesmo uso o Windows 7. E é isso que eu faço. E toda aquela panopla de coisas que estavam pedradas no setup menu, só me estrovavam. Portanto, não gostaram nada de desaparecer, mas eu percebo as outras pessoas. as outras pessoas que estão pedradas no setup menu, eu tenho que ter que chegar. Ah, e depois eu vou dar uma aplicação. Isto está me contando a dizer... Ah, quem é o computador? C, A, L... Entra. Ah, dá para fazer assim. Não dá para fazer assim, é uma aplicação. Sim, estou certo. Pode dizer alguma coisa. Até não existem quando me fazer coisas. Isto está me contando. Isto está me contando. Estou um bocado feio dizer, mas eu, quando são amigos, digo, a gente é estúpida. Sim, porque eles trabalham muito. Ah, mas eu gosto de ir lá à procura. Não, a gente é menos forte. Não, não, não. Não, para lá, digo-vos, eles são muito, porque eles querem ir à procura. Não, a gente é estúpida, quer ir lá, mais droga, droga, não sei, nada. Mas aí, a gente queria ver o outro superiço. Ah, eu gosto de fazer assim. Ah, eu digo-vos, eu também gosto de falar. Ah, o que é que tu queres? Ah, eu digo-vos, eu digo-vos. Ah, pronto, não come-vos. É que esse é que é o problema, não é? Eu gosto de fazer assim. Não, não gosto. Não, só me tem de fazer de outra maneira. Mas, estou bem-vindo, tá? Não sei-vindo, mas... Não sei-vindo de outra maneira. Estou bem-vindo. Não sei-vindo, mas... Porque quando eu lhe digo, pronto, podes clicar aqui, para a tarde de 10. Pode clicar, mas pronto, pode falar de tudo. A gente vai raro. O que é que tu queres? Já o Camus escreveu sobre isso, acho que era o velho do Castelo. Há um problema também típico e que muitos de nós também temos culpa, que é a forma como se ensinou as pessoas a utilizar as coisas. E tu, por exemplo, tens do outro lado abarricada, esquecendo o Windows 8 e falando de uma coisa chamada iOS. Se tu fores fazer uma pesquisa de mercado e perguntas a todos os utilizadores que têm produzido iOS, portanto iPad, quantos delas é que sabem ver todas as aplicações tomativas e que não percebem porque é que tu, às vezes, boca e tens de desligar o computador e voltar a ligar, tu vais ver que a maior parte das pessoas não sabe que há um gesto, com os quatro dedos que se fazem assim de baixo para cima, ou que já me responderam uma vez um utilizador da iPad, então esse o gajo é maneta, como é que ele faz isto? Pá, se calhar não tem um iPad. Tem muito a ver com isso e a forma da cultura e da literacia digital que as pessoas têm. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. O gajo é uma pessoa que diz que elas pedem a usar de manual, mas diz assim, grega no matrão e esparte e e lá 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 e lá. Algumas diziam que realmente é para cá e troca. Pode ser uma página web CCMS. Pode ser. Pode ser. E a única coisa que eu convendia é esse senhor. Eu não tenho mais e clico agora ali e agora eu não clico. A minha empresa, que não sabe, a minha empresa, só eu me comprei junto com o que eu fiz no centro. Há também uma certa aversão das pessoas que eu acho que vai mudar agora. Mudar do certo para o oito porque são mulheres que são os caras. E eu conheço muitas pessoas com background de uma lei que em engenharia de software, informática, e por aí fora, que supostamente deviam ser muito alterados, mas as pessoas que estão a desigar, abominam totalmente o inglês do outro porque dizem que aquilo não faz sentido ter ali um conjunto de coisas que levam à distração. Eu sinceramente não acho que levar à distração, mas isto é como tudo. Acho que o importante, eu há um tempo atrás tive uma conferência muito complicada a apresentar um das oito, foi há uns três meses, e eu comecei a apresentação com um iPad, foi numa universidade minha. E eu quando lá cheguei, com mais o Miguel Vicente, o Microsoft, começámos a olhar e a descer-se cada dia só via Macs, e os poucos computadores que não existiam estavam com eles. E eu percebi, olha, isto vai correr-me muito a mal, ainda bem que eu trouxe o iPad. E então eu comecei por desmostrar um iPad, e expliquei-lhes como é que o iPad funcionava. E os gajos, pá, até estavam a gostar, mas este gajos é bom, porque eu vim com o Microsoft de cá, e está com um iPad, e eu mostraram um iPad, mas eu não vim a falar do Windows 8. Depois disse que eu tirei o Surface, e comecei a falar do Surface. E para eles era só mais um table, e já estavam no mindset correto, depois até encostaram no final do Windows 8. Fora um ou outro catedrático, para ele mudar, e tudo que não seja Linux, que não serve. Mas fora isso, todos os outros até aceitaram. Isto tem muito a ver com uma coisa que aconteceu no passado, que de alguma maneira há um conjunto de marcas e um conjunto de dispositivos que estão a este nível. E tu, por mais que tu queiras, tu não consegues gerir a nível nacional, e o Windows 8 é assim, pá, é o modismo. Tu, quando tu passares do 7 ao 8, vais ter sempre um período de aprendizagem. E não adianta que tu dizes às pessoas, é pá, mas nunca mais vais ter que aprender a vir a outra e usar a interface. Pois compras um telefone e funciona igual. Compras um tablet e funciona igual. E mais, eles punitam entre si. E no limite, daqui a uns anos, tu tens a ver uma aplicação de casa, no trabalho, e no telemóvel, e tu sincronizou tudo. Elas vão dizer sempre que não querem, porque a única coisa que fazem é, ah, mas eu só mexo no Word, eu tenho dessa forma. Portanto, vai levar tempo. Sim, mas tens uma coisa que aconteceu com o Windows 8, e vai acontecer a mesma com o Windows 8.1, que vai fazer-o ser um sucesso. Que é, os especialistas, que têm podcasts e blogs com anúncios, e não sei quais, e o que é que deu dinheiro até agora? Dizer mal do Windows 8. É verdade. E agora vai dar dinheiro a dizer bem do Windows 8.1. É verdade. E há coisas parvas, que eram más, e agora são boas, nesses blogs, que só têm essa explicação. É verdade. Mas aquilo é para vender. É verdade. É verdade. E há uma coisa que a gente... O que é que não funciona, quase me faz. É quase me faz. Até já a Gartner diz. A Gartner já diz que agora as empresas devem mudar para o Windows 8.1. É verdade. É verdade. Mas isso também tem a ver com outra coisa. Mas tem que dizer com a Microsoft, eu não vou subscrever. Eu não sei se todos vocês estão a par ou não, mas o Windows 8.1 traz mais coisas do que aquilo que eu falei. E uma das coisas que o Windows 8.1 traz, e já estava a ser trabalhado agora há pouco com o Windows 8, é a capacidade de deploy e a componente de deploy do próprio Windows 8. De início, quando o Windows 8 começou a ser disponibilizado em Final Release, fazer deploy disto de uma empresa qualquer ou de um banco era uma coisa impossível, porque havia um conjunto de coisas que não existiam. Há aqui muito para trabalhar. Há coisas que eu acho que ainda não estão e que deveriam estar, ou deveriam passar a estar, mas que podem-se resolver de outra maneira. Por exemplo, isto nem toda a gente sabe, apesar de já ter sido muito forte, mas o Windows 8.1 não se associará a todas as arquiteturas, mas associa-se a alunos. E a parte do estranho é, associa-se a alunos, tem que ter a compreendibilização da própria A.B. Mas, oficialmente, o Windows RT não consegue estar presente numa diretoria de serviços. Isto nos temas de informação. Onde, alguns de nós até estão, isto é um termo de termo, é só que nós vamos ter aqui uma máquina que eu não consigo controlar. Ou um iPad, por exemplo. Ou um iPad. Mas isto já acontece com o iPad, mas a questão é, é a própria nuance. Qual é que é a vantagem, para mim, do Windows 8? É que tu tens no mesmo sistema duas coisas totalmente diferentes. A componente da produtividade e a componente não da produtividade. E isso me faz acreditar neste projeto e neste sistema. E isso faz com que tu abras a caixa de panora do outro lado. É, está bem. Então, tu tens a componente de produtividade, tens a componente de trabalho. Esta é a majoria disto, mas eu não posso ter isto em um diretor de serviços. Há aqui uma falha, mas eu acho que isto vai ser resolvido agora. Embora que já há muitas coisas de segurança novas, já foi assumido e a partir de um outro direito, todo o disco passou a ser encriptado, há uma série de coisas que estão a ser trabalhadas para ultrapassar isso. Pois, também tem a ver com os dispositivos e impulsos de dispositivos. Não é possível, agora, um Surface competir com o Android. Em termos de market share. Porque tu, em Android, tu chegas ali à FNAB, com 100% e tal, é um table. Percebes? O que é que a pessoa vai dar 400 por um Surface? É muito melhor. Mas o tipo comum não consegue distinguir isso. E depois entra a parte do que dizia isto, que é a parte do negócio, que já expliquece porque o que dizia não. Há outra falha também que eu acho que aconteceu e que cámos a nós também todos corrigir um pouco, que é o que se mete nas histórias. Houve uma altura em que toda a gente estava com coisas nas histórias e não... Oh, Alex, eu ainda, quando tu comprar um Android ou comprar um Surface, eu digo-lhe francamente, dá-me dinheiro para o Surface. Está bem, pronto. Bem, patrocínios. As próximas reuniões, já temos ouvido faladas. E pronto, muito obrigado por este bocadinho. Aplausos. Obrigada. Aplausos. Obrigada.